No Dia Nacional da Saúde, né, a gente não poderia deixar de falar, é claro, de saúde aqui no Comunidade. E nós vamos falar agora de um projeto de extensão do curso de biologia que abriu grupos de apoio para pacientes que tenham passado pela cirurgia bariátrica e também pacientes que tenham a síndrome da fibromialgia. Bom, para falar mais para a gente como funciona um pouquinho desse projeto de extensão que contempla não só esses dois grupos, mas também muitos outros, é que eu estou recebendo aqui no estúdio a professora Cristina de Benedetto. Professora, muito prazer recebê-la aqui no Comunidade neste dia, né, que é o Dia Nacional de Saúde, para a gente falar para o pessoal que está em casa nos acompanhando. Uma boa coincidência, né, sem dúvida. A nossa conversa nesse dia, porque a psicologia, ela está altamente ligada às áreas da saúde. Então, é um prazer e é bom que coincidiu, né, de ser nesse dia. E falar desse projeto, né, professora, que é um projeto de extensão e que contempla aí vários grupos de apoio a pacientes de diversas áreas. É assim, os alunos do Sesumar, eles têm um incentivo muito grande para estágio na psicologia. Então, a partir do terceiro, segundo ano ele já tem uma prática, mas a partir do terceiro tem uma disciplina chamada estágio supervisionado 2. Somos vários professores e cada professor orienta uma prática para os alunos. A minha área é essa da bariátrica. A do professor, tem o professor Leonardo, que ele trabalha com fibromialgia, que é um projeto bem legal. Mulheres do CRAM, a gente viu agora há pouco a Anália falando na Secretaria da Mulher. Tem grupos com a professora Andréia que estão inseridos na Secretaria da Mulher. O professor Robson, ele tem grupos que falam sobre a hipermedicalização das doenças. Então, tem várias coisas bem interessantes. Eu sou a responsável da parte desse projeto do pós-operatório, da bariátrica. Então, o pessoal que está em casa, nos acompanhando e que, de repente, está se identificando com esse assunto, professora, de que forma pode participar desse grupo de apoio? É até interessante a gente ampliar a divulgação, porque a gente ainda está fazendo essa divulgação. Entrar em contato aqui na Clínica de Psicologia do Sesumar. Não sei se eu falo o telefone. No 30... 30... 30... 376360... Ramal 150... 1150. Ramal 1150. 1150 Clínica de Psicologia. Então, de novo, a gente vai repetir o telefone. 30276360 Ramal 1150, que é o Ramal da Clínica de Psicologia. Então, portanto, você que é um paciente que está se recuperando de um pós-operatório de uma cirurgia bariátrica, você pode participar desse grupo de apoio. Agora, como é que funciona na prática? A gente até já fala assim, a ideia é que eles deixem até de ter esse nome paciente, que sejam, então, pessoas operadas, por quê? A ideia é ajudá-los com um apoio nas questões que sucedem. Que eles não se enxerguem mais como pacientes. Como pacientes, como doentes, que eles tenham a partir dessa cirurgia, que é um tratamento, né? Exato. O que a gente notou? Bom, eu sou, vou fazer uma propaganda aqui. Eu sou a primeira psicóloga de Maringá a trabalhar no pré-operatório. Então, desde 1995, eu fiz a primeira avaliação psicológica para a primeira paciente operada em Maringá. Que até ela foi operada ainda no Hospital das Clínicas. Então, a gente tem, eu tenho uma história grande no pré-cirúrgico. Então, sabendo quanto que essa cirurgia é útil, é importante para quem tem obesidade mórbida. Mas a gente tem visto que muitos dos que operaram acabam tendo alguns percalços. Mudanças psicológicas importantes, físicas, né? Não adesão, por exemplo, a uma atividade física, a uma realimentação. Então, a minha ideia, eu como psicóloga clínica, que trabalho na minha clínica com isso, professora e pesquisadora da obesidade, eu quero agora passar a trabalhar com o suporte no pós. Então, quem tiver interesse, vem para esse grupo. A gente vai estar ajudando, falando, abordando sobre coisas que vão orientar, direcionar, tirar as pedrinhas que acabam surgindo depois da cirurgia, né? Sem dúvida. Então, vai ser bem bacana. Agora, como é que vai funcionar, professora? Duas vezes na semana? Não, vai ser quinzenal. A frequência quinzenal. Duas vezes na segunda-feira, das 19h10 até 20h50, aqui no Bloco 7. Uma hora e meia. Uma hora e meia, aproximadamente, de encontro. E o que é mais bacana é que a gente está... Então, como a Unicez do Mar, esse é um projeto que ajuda os alunos a entrarem na prática, então, nós temos alunos que vão conduzir. Olha que interessante. O projeto já está prontinho, esperando os interessados. Nós já passamos o primeiro semestre inteirinho. estudando os assuntos relativos, os alunos. Já montamos os encontros. Estamos só esperando as pessoas. Qualquer pessoa que tenha passado por uma cirurgia como essa pode participar com a pessoa. Homens e mulheres, a partir de 25 anos, até uma média de 45 anos. Se, às vezes, a pessoa tem 50 e quer, a gente vai fazer uma entrevista para ver se ela se enquadra. Vai fazer uma criagem. Isso. Então, homens e mulheres com a gente de 25 anos. E o tempo de pós-operatório pode ser qualquer um. A gente quer reunir essas pessoas para elas conversarem sobre as suas dificuldades. Quando pessoas se encontram e têm as suas dificuldades em comum, elas ganham força para mudar. Então, a gente quer reunir essas pessoas. Só não pode, por exemplo, a pessoa fala assim, ah, eu operei a semana passada. Ou eu vou operar ainda. Infelizmente, a pessoa não vai se beneficiar da nossa proposta. Então, se operou em janeiro, fevereiro, tem três, quatro meses de operado, já pode. Já pode participar. É isso mesmo que eu ia esclarecer essa dúvida. Então, o pós seria nesse período aí. Onde a pessoa já começou a nova vida. Uma reatação total, né? Porque com três meses para frente, ela já está comendo normal, já está perdendo uma perda de peso significativa, já está liberada para atividade física, né? Para o retorno a um acompanhamento nutricional, psicológico. Então, ela vai se beneficiar. Agora, professora, com toda a sua expertise nesse assunto, já que você foi a primeira psicóloga aqui em Maringá, acompanhar pessoas que tenham passado antes, né? No pré-operatório e que passariam aí por uma cirurgia bariátrica. O que, de fato, muda na vida dessas pessoas? E a importância de se ter um acompanhamento psicológico, professora? Aí a gente tem que realmente... A gente sempre fala assim, é importante tudo. Nutrição, atividade física. Mas a questão do acompanhamento psicológico, ela ganha uma força porque aquela pessoa vai começar depois de longos anos, né? De uma escuridão que a gente fala, porque a pessoa não gosta dela, não tem relações afetivas, sociais significativas. Então, ela começa a se sentir bonita, a ter uma... A autoestima, né? A melhor autoestima, mas ela está... Ela desacostumou. Então, às vezes, a pessoa pode vir a ter aspectos de uma depressão, ou, pelo contrário, um transtorno de ansiedade, uma euforia muito grande, ou uma substituição, por exemplo, do comer. Não posso comer. Por questão de compras excessivas, álcool. Então, quando a pessoa busca esse apoio psicológico, ela vai vendo a mudança conforme vai acontecendo. E aí, isso evita, porque eu tenho pacientes, né? Como eu já tenho essa estrada, eu digo, a cirurgia é o caminho para quem é obeso mórbido, né? E quem faz esse acompanhamento, ele vai descobrindo a dificuldade conforme ela surge, e aí ele enfrenta. Porque é uma mudança radical. Total. Mas alguns dão uma fugidinha, né? E aí, depois, fica bem complicado, né? Pode passar a ter algumas questões emocionais importantes, e o que, para nós, é pior. Por isso que eu estou agora investindo nesse estudo no pós, né? No pós. Muitos têm engordado. Muitos voltam. Ah, né? É como se ele abandonasse de novo tudo que a cirurgia pode dar de auxílio, e volta a comer errado, a não ter um investimento naquela nova qualidade de vida. Então, a minha ideia é a gente diminuir, mas sou meio prepotente, assim, porque eu acredito... Para mudar o corpo, a cabeça tem que estar... Tem que ir junto. Tem que ir junto também. Tem que mudar junto. Senão, não funciona, não adianta, não resolve. Não adianta. Não adianta. Eu lembro de um entusiasmo que se tinha, né? Lá em 95, 96. É um entusiasmo que falava assim, puxa, agora você vai operar, diminui seu estômago, e nunca mais você engorda. E aí, se foi percebendo que, é claro que nunca mais a pessoa vai poder comer como antes, mas ela descobre formas de comer errado, e ela volta a engordar. Se, então, se, ela não prestar atenção no que ela tem. Por isso que a gente convida, né? Colocar a perder uma cirurgia dessa, que é tão radical, né? Exato. Então, a gente convida a pessoa assim, aí realmente tem que... Continua. Continua se cuidando. Tem que estar preparado. Investindo, né? Sem dúvida. É interessante, é muito interessante. E é como se fosse um protetor, e eu digo isso, né? Pelo caminho que eu faço junto, de voltar a engordar, e de ter problemas mais graves, né? Emocionais. Então, vamos reforçar o convite a essas pessoas que estão se identificando hoje com o nosso bate-papo, Tomara que tenha. Professora, né? Pessoas que tenham aí, já passado pela cirurgia bariátrica, dois, três meses, e que queiram participar... Até dez anos, por o caso. E que queiram participar deste novo grupo de apoio psicológico que a instituição aqui oferece, que já a partir de... Nós estamos ainda na fase... Em agosto, assim, estamos triando, pessoal. Então, é só ligar lá na clínica, aí a gente agenda a entrevista, e depois a gente, assim que tiver o número suficiente... De pessoas para começar o grupo... A gente já começa. Ok. No máximo, a primeira semana de setembro. Então, fica aí o nosso incentivo para você, de casa que se identificou, né? Participar deste grupo de apoio. O telefone é 3027-6360-RAMAL-1150. Professora, super obrigada pela sua participação hoje na comunidade para divulgar este projeto de extensão tão importante lá da clínica de psicologia. Obrigada pelo convite, viu? Imagina, sempre de portas abertas. Obrigada mesmo, viu? Eu conversei com a professora Cristina de Beneduto, ela que é psicóloga, e nós falamos aí de um projeto de extensão, os grupos de apoios a pacientes da síndrome de fibromialgia e também a pessoas que passaram aí, que estão passando pelo pós-operatório de uma cirurgia bariátrica. Obrigada. Obrigada.